Oi pessoal, então vamos voltar, quem estiver fora no Coffee Break, ou por ali a gente já vai dar início a esse último turno, né? E com vocês, palestra do Wagner Horta. Alô, 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 boa tarde, tá dando pra me ouvir tranquilo? Tudo ok? Tem que aumentar? Beleza, boa tarde, meu nome é Wagner, Wagner Horta, eu sou desenvolvedor de software na Green Mile, e hoje eu vou falar aqui um pouco pra vocês sobre essa frasezinha aqui, uma frase um pouquinho famosa pra quem já tentou estudar programação funcional, e estudou Monads, basicamente. Quem é que já mexeu com programação funcional, já estudou alguma coisa? Massa. E quem de vocês tentaram, estudaram um pouco sobre Monads? Beleza. Então, a ideia da palestra é explicar os conceitos que envolvem essa frase. Eu não vou tentar convencer vocês sobre programação funcional ser massa e tal, vai ser uma coisa mais teórica, né? Eu vou explicar alguns conceitos que se refletem na programação funcional, e tentar conectar isso de uma forma que quem tá acostumado com JavaScript consiga ver e entender, né? Beleza. Essa frasezinha aqui, né? Monad is just a monoid in the category of endofunctors. Tem um monte de... é uma frase pra chamar a atenção, né? Uma frase pra você... quando você estiver estudando, você lê e falar... Hã? Que diabo? Esse monte de palavra estranha, monad, monoid, category, endofunctors. Que diabo é isso? Esse monte de palavra estranha, né? Então, eu vou tentar conversar agora um pouquinho com vocês sobre esses conceitos, né? Eu vou falar alguns conceitos matemáticos, né? Mas bem simples, bem abstrato. E vai ter algumas coisas, algumas abstrações, que foram umas formas que eu encontrei de eu entender a ideia. E tentar passar esse mesmo conhecimento pra vocês. Beleza. Vamos aqui pro primeiro cara, né? Que é a category. É uma categoria. O que é uma categoria, né? Muitas pessoas gostam de fazer o paralelo de categoria com o conjunto, né? Das teorias dos conjuntos. Mas a categoria pode ser uma coisa maior, né? Uma coisa que está acima do conjunto. Bem alto mesmo, bem abstrato. E por isso que eu gosto de ver a categoria como um universo, né? Um universo no sentido de... É um grupo de coisas, um conglomerado de coisas que tem suas regras e suas características, né? Quais são os elementos dessa categoria, desse universo? São dois elementos principais, que são os objetos e os morfismos, né? Os objetos, eles são como se fossem as entidades, né? Da categoria. Um ponto numa categoria de pontos, um número num conjunto de valores, esse tipo de coisa. E o morfismo são as transformações que podem ser feitas em cima desses elementos, né? E, além disso, a categoria possui três características que ela precisa ter para ser considerada uma categoria, né? Que é composição, associatividade e identidade. A gente vai consolidar esse conhecimento, né? Essas ideias. Eu vou tentar fazer aqui com vocês uma categoriazinha muito abstrata, que seria essa bocado de pontos, né? Que é só um monte de pontos. E mostrar aquelas três características, como elas se aplicariam nessa categoria, para a gente tentar absorver, né? A ideia. Nessa categoria, os nossos objetos vão ser os pontos e os morfismos vão ser setas, que levam a gente de um ponto ao outro. Então, se a gente tem essa categoria BP, né? E a gente tem nela o ponto A e o ponto B, a gente consegue definir um morfismo F, que vai de A para B. Ou seja, se eu estou num ponto A, eu consigo fazer uma transformação nesse meu ponto em que eu chego no ponto B. É simples. Então, vamos mostrar agora aquelas características nessa categoria. Porque só ter o ponto e ter os morfismos não define ela como categoria. Ela tem que ser capaz de fazer as três coisas que eu citei antes. Composição, associatividade e identidade. O que é a composição? Vamos pegar aqui a nossa BP, como a gente definiu antes, né? A B com o morfismo F. Se a gente adicionar nela um outro ponto C, a gente também pode adicionar algum outro morfismo G, né? Que vai de B para F. O que a composição diz? Ela diz que se eu consigo ter dois morfismos, né? Que eu consigo chegar de A para B e de B para C, né? Eu consigo juntar esses dois morfismos em um só. compor eles, né? Que seria algo como se fosse esse outro morfismo que vai direto de A para C. Ele pula o estágio do B. Que a gente chama de G depois de F, né? Essa bolinha esquisita aqui no meio a gente lê como depois de. Então, isso que a composição diz. Você tem que ter na sua categoria morfismos que você é capaz de combiná-los, né? Obviamente, a entrada de um morfismo para o outro tem que ser compatível com a saída, né? Isso aqui é como você, na programação, a gente faz como se fosse passar como parâmetro de uma função o resultado de outra, né? É uma ideia que a gente usa bastante. Beleza. A próxima ideia, a próxima característica é a de associatividade, né? O que é que ela diz? Vamos aqui para a nossa categoria que a gente estava fazendo antes. Vamos adicionar um ponto D e mais um morfismo, H, né? A gente viu que a gente consegue compor esses caras, o F e o G, fazendo o G depois de F, né? Mas a gente também consegue compor o H depois de G. Ou seja, eu juntei esses dois caras nesse aqui e esses dois caras nesse aqui. E aí você pode ver que a gente fez dois caminhos, né? A gente fez o caminho H depois de G depois de F e fez o caminho H depois de G depois de F. E a associatividade diz que esses dois caras têm que ser iguais. Perceba que a gente só mudou a ordem dos parênteses, né? Isso aqui é aquela famosa frase de a ordem dos fatores não alteram o produto, que a gente sempre escuta. Bem simples, já vimos em muitos casos, né? Beleza. E a identidade, que é o último conceito que a gente precisa para transformar aquele nosso bocado de ponto em uma categoria. E ela é o mais fácil de passar para vocês, né? Ela só diz que todos os elementos da categoria, todos os objetos da categoria, na verdade, têm que ter uma função identidade, um morfismo identidade, que leva de um ponto A para ele mesmo, né? De um C para ele mesmo, de um B para ele mesmo. Beleza. Legal. A gente conversou um pouco sobre categoria, mas como que a gente pode ver isso de uma forma mais palpável, né? Na programação, que é o que eu acredito que a maioria das pessoas aqui são, né? Programadores. Nós temos uma grande categoria de programação, onde os tipos são os objetos dessa categoria, e as funções são os morfismos. Então, basicamente, a gente está fazendo transformações em objetos, que são tipos, usando morfismos, que são funções. Que seria algo como se fosse assim, né? A gente tem a categoria de programação, onde a gente tem um objeto int, né? Que a gente pode usar o morfismo from charcode para transformar ele em um string. Beleza? Alguém está dando para acompanhar? Está dando, está ok, a passagem da ideia? Beleza. Com isso, a gente completou a primeira palavra estranha, né? A categoria. Certo. Então, vamos para o próximo passo, né? Vamos agora tentar entender um pouco sobre esse monóide, que é um nome um pouco mais esquisito, né? Monóide. Então, o nome... Enfim. O monóide, ele é um conceito bem matemático, certo? E ele pode ser visto muito assim. Isso aqui são monóides, né? Uma soma de 1 mais 2, normal. E tudo isso aqui são monóides, são relações monóicas, né? Vocês estão fazendo operações em cima de uma categoria monóide. Beleza. Vamos para as definições desses caras, né? O que é que identifica alguma coisa como monóide? Primeiro de tudo, ele é uma categoria. Monóide é uma categoria, ou seja, ele tem todas aquelas três características que eu citei anteriormente. Assistividade, composição e identidade. Beleza. Sendo que ele é uma categoria um pouco mais específica. Eles têm característica própria, né? Quais são essas características? A primeira delas é de que contém só um objeto. O monóide, ele é uma categoria, onde eles, naquele nosso conjunto de pontos, ele é só um ponto. É uma categoria com só um ponto. Eu vou mostrar para vocês o desenho depois, né? A outra característica é que os morfismos são as combinações de dois elementos. Mas ele tem só um objeto. O que é que são os elementos, né? Eu vou mostrar também essa ideia de elemento um pouco mais para frente com os desenhos. E ele também tem um elemento de unidade. Se você tiver essas três regrinhas aqui e for uma categoria, você é um monóide. Beleza? Vamos ver como é que são esses caras agora em desenhos, né? Isso é um monóide, né? Teoricamente. É uma categoria onde nela só tem um objeto, que é o objeto number. Se é para ela ser uma categoria, ela tem que ter uma função, um morfismo de identidade, né? Que é um morfismo que vai sair desse ponto e voltar para ele mesmo. Beleza. Isso é simples da gente ver. Mas o legal do monóide é que ele pode ter vários morfismos e, como ele é o único ponto dessa categoria, todos os morfismos vão voltar para ele mesmo, né? Mas aqui a gente pode ver uma coisa interessante. Como é que esses morfismos vão estar pegando dois elementos de um objeto só? É que a gente tem que usar agora o poder da abstração, né? O number, a gente pode ver ele como um conjunto de valores. A gente pode definir um tipo na programação como um conjunto de valores. Então, se a gente pegar esse cara e der um zoom nele, vai ser algo mais ou menos assim, né? A gente vai ter uma categoria onde só tem um tipo, um objeto, mas esse tipo é um conjunto de vários elementos. Então, o morfismo seria algo mais ou menos assim. Eu tenho um morfismo que vai pegar dois elementos desse meu tipo, vai aplicar uma operação nele, no caso é uma operação de soma, e vai ser mapeado para algum outro elemento desse conjunto. E, além desse morfismo, né? De combinação de dois caras, a gente tem um morfismo que utiliza o elemento de unidade. Que é basicamente o elemento que não vai alterar o resultado do seu morfismo. Na soma é o zero, se você somar alguma coisa com zero, é essa coisa. E na multiplicação é o um. São coisas que a gente está acostumado a usar normalmente, né? São uma coisa simples. Beleza. Então, a gente pode definir o monóide como essa coisa que pega dois objetos de um mesmo tipo, dois elementos de um mesmo tipo, e retorna um outro, combina eles, né? Combina esses dois caras e retorna um outro elemento do mesmo tipo, né? Então, pode ser uma função que pega dois caras, combina eles e retorna um cara desse mesmo tipo. E como pode ser uma soma, né? Normal. Beleza. Mais um daquela listinha que a gente estava fazendo, né? Agora a gente vai, vou mostrar para vocês também, a ideia do endofunctor, né? Que é um... Cada nome fica ficando mais esquisito que o outro, né? Nessa frase. Começou categoria, que é uma coisa que dá para a gente entender. Monóide, endofunctor. Beleza. Antes de falar do endofunctor, eu vou falar para vocês o que é o functor em si, né? O functor, para a gente que programa com JavaScript, ele tem uma cara mais ou menos assim, né? Quando você está usando um array e está mapeando alguma função dentro desse array, você está usando um functor, né? Então, você tem aqui esse map, tem esse array, né? Um, dois, três, que você faz um map e aplica essa função aqui, que multiplica o item, em cada um desses itens desse array, né? Que resulta naquele outro cara. Isso aqui é o functor como a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Beleza. Agora vamos dar aquelas definições do que é o functor, né? O functor, ele é algo que é um mapeamento entre categorias. Então, você tem uma categoria A, você utiliza o functor para mapear esse cara para outra categoria, certo? E o que significa mapear a categoria? Quando você está mapeando a categoria, você tem que preservar a estrutura dessa categoria. Você tem que mapeá ela de um ponto para o outro, de uma categoria para a outra, preservando tudo o que ela faz, né? Ou seja, você tem que mapear tanto os objetos quanto os morfismos, né? Vamos ver alguns desenhos sobre isso? Então, é algo mais ou menos assim. A gente tem uma categoria A e B. Se eu quiser mapear a categoria de A para B, a gente vai ter que usar um functor que pega toda essa categoria e mapeia ela para B. Então, se na minha categoria A eu tenho um ponto A e um ponto B com o morfismo F, quando eu for mapear para B, eu vou ter que ter o ponto F de A, que significa basicamente o functor agindo no ponto A, no objeto A, e o F de B, que é o functor agindo no objeto B. Beleza. Mas não só isso, eu não vou mapear só objetos, né? Eu vou também ter que mapear os morfismos, que é o F do Fzinho, né? O Fzão do Fzinho. Que é aplicar o functor nesse cara. Em Haskell e programações funcionais puras e no JavaScript, esse F de F aqui é o map. É o mapping que a gente faz de uma função que trabalha com o tipo e transforma ela para poder se conversar com o functor, né? Então, se fosse traduzir isso para coisas que a gente conhece, é algo mais ou menos assim. A gente tem uma categoria, onde nessa categoria tem o tipo int sendo mapeado por tipo string, né? Usando a função from charcode. E quando a gente aplica o array nesse cara, nessa categoria, a gente mapeia tanto o array de int quanto o array de string, né? Teoricamente. Porque eu falei teoricamente porque o JavaScript não necessariamente tem esse tipo, o array de int, né? Mas vamos abstrair isso. E a gente também tem que mapear o from charcode, né? A gente tem que mapear a função que saiba trabalhar com o array. Esse mapeamento aqui, né? Ele é feito para a gente quando a gente usa o map em algum array, em algum functor já definido na linguagem. Mas essa pode ser uma ideia que pode ser transposta para qualquer outra estrutura de dados que você esteja implementando, né? E pode ser implementada com essa ideia de conseguir fazer com que eu tenha um container que contém itens, né? E você conseguir dar um jeito daquele container trabalhar com aqueles itens dentro dele reutilizando uma função já existente. E esse mapeamento é algo como se fosse assim, né? Quando a gente vai escrever o nosso código, a gente faz esses dois mapeamentos. O primeiro mapeamento é o mapeamento de objetos, que a gente define o array com os elementos dele. E a gente faz o mapeamento de morfismo, né? Que a gente diz que nesse array, né? As minhas funções, essa função aqui, vai ser mapeada para cada um desses elementos. A implementação do map, do array, vai pegar essa função, extrair o elemento que está dentro do array, aplicar essa função, e botar ele de volta no container. Então, a gente pode ver o functor como um container, né? Que permite você utilizar o map. Ou seja, um container que implementa o map. Isso é a definição do functor, né? A definição mais fácil de falar, digamos assim. Beleza. Mas só... E está falando de functor, mas onde é que entra o endofunctor, né? O endofunctor, ele é algo que... Ele é ainda o mapeamento entre duas categorias, sendo que ele está mapeando categorias dentro de uma categoria. É como se a gente tivesse uma categoria de categorias, e a gente aplica um functor que vai mapear para outra categoria dentro da categoria maior. Que no nosso caso, no caso de programação, todos os functors que a gente fala são endofunctors, né? Porque todo mundo está naquela categoria grandona de programação, onde tipos são objetos e funções são morfismos. Então todos os functors que a gente utiliza são endofunctors. Beleza. Já foram os três. Foi um pouco mais rápido do que eu esperava, mas enfim. E agora falta o mais famosinho, né? Digamos assim. Que todo mundo, quando vai estudar programação funcional, acaba parando com esse nome. e sempre tem... E é uma coisa difícil de você absorver, né? Tanto por causa da mudança de paradigma, quanto porque o material que tem é muito matemático, né? É muito... Você tem que tentar traduzir aquilo para você, programador, né? Beleza. Isso é como se fosse o nosso monod, né? Se a gente consegue definir que o functor é um container que implementa o map, o monod vai ser um container que implementa o flat map. Só dar um relato aqui, que no JavaScript puro, né? A gente não tem uma estrutura que implementa o flat map, né? Aqui a gente está abstraindo para tentar entender o conceito, mas existem bibliotecas que fazem isso, né? O Immutable.js é uma delas, mas isso em vários. Acho que o Bacon transforma o promise também no monod, algo assim. Mas beleza. Qual que é a ideia do flat map, né? A ideia do flat map é que ao invés agora de você mapear cada um dos elementos para um elemento simples, você vai mapear eles para um container, que no caso é um functor, né? Você pode ver aqui que o argumento do meu flat map está sendo uma função que retorna um functor. Beleza? Se a gente fosse usar um map aqui, a gente ia ter um array de arrays, né? Só que o flat map, ele pega os itens que foram mapeados para containers e dá o flat nisso. Bota todo mundo no mesmo nível. Então, o flat map é só o map com flat. É simples. Então, é algo se a gente tivesse a categoria aqui de categorias que a gente estava usando antes, né? Aplicando no int o functor array para um array de int, a gente também poderia fazer o array em cima da array de int, mapeando ele para um array de strings. que seria algo como se fosse um map depois de um map, né? Você mapeia para... Você mapeia os inteiros, depois mapeia eles para strings de novo. E isso aqui é uma categoria de categorias, né? Se nessa categoria a gente está usando os functors como morfismos, né? ele precisa seguir a regra de composição. Então, a gente pode pegar esses dois functors e compor em um cara só. Fazer a composição de endofunctors, né? Isso aqui, essa composição, é o monad. O monad é como se fosse a composição... Não é como se fosse... É a composição de dois functors. Certo? Deixa eu ver... Aqui... Beleza. Então, o monad, né? Ele é a composição de dois endofunctors, que por sua vez é um endofunctor. Certo? O monad, por si só, é um endofunctor. Então, ele é algo como se fosse mais ou menos assim, né? Ele vai receber dois caras, né? O primeiro cara vai ser uma função que mapeia para... para functor. Esse map vai ser aplicado no functor que você está, atual. Que pode ser uma array ou algo do tipo. E isso vai ser... Vai ser o resultado de... Tudo isso vai ser resultado num functor no final. Então, o... A gente utiliza o monad justamente para poder ter o poder de compor as coisas. Né? Na programação funcional pura, a gente não tem side effects, né? A gente não tem... A gente não consegue trabalhar em escopo global, mas... Uma linguagem de programação precisa de side effects. Ela precisa saber lidar com o... O... Exception, né? Do... No que tem no Java, mas nesse caso não tem. Então, o que a gente faz é encapsular um passo do... Do problema e fazer a... 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 Como é? O side effects acontecer num canto controlado. Então, nesse meio termo aqui, onde a gente está fazendo o mapeamento do mapeamento, a gente consegue trabalhar e controlar o que pode acontecer lá. No... No Haskell, o log lá, ele acontece por isso, né? O... O log é um side effect, é uma coisa que acontece fora do seu código principal, mas ele... O... O... O print acontece dentro desse passo do monad. Controle por promises também, tem promises que são considerados monads, onde você consegue encaixar um... Uma coisa que pode ou não dar certo em uma coisa que precisa de algo dando certo, né? Você tem o den, o cat, e você pode fazer encadeamentos de dens nisso. E... E beleza. Então, agora a gente já viu as três fazezinhas... Fazezinhas... As três palavrazinhas bizarras dessa frase, né? E... Beleza. A gente sabe o que é um monad, a gente sabe o que é um monóide, a gente sabe o que é uma categoria, e a gente sabe o que é um endofanctor, né? A gente sabe todos esses conceitos, mas por que que o monad é um monóide na categoria de endofanctors, né? Porque quando você está estudando, você chega e... Você viu as teorias de cada um, e aí sempre no final do artigo que você está lendo, o cara coloca essa frase, aí você fica... Hã? O que é que tem a ver com tudo isso que eu falei? Tudo isso que eu vi, né? Então, é isso que eu vou tentar mostrar agora para vocês, né? Vamos pensar no primeiro, na parte principal lá da frase. Category of endofanctors, né? Ou seja, uma categoria de endofanctors. Como que seria isso, né? Vamos desenhar. Ela seria algo mais ou menos assim, né? A gente tem uma categoria, né? Onde nessa categoria nós temos vários endofanctors, né? Array, map, list, etc. Beleza. A gente tem esses vários caras que são do mesmo tipo, né? Todos são endofanctors. Ele tem esse tipo em comum de ser endofanctors. Certo. Então, significa que a gente pode pegar esses caras todos, juntar e fazer o zoom out, né? E ver que é uma categoria com só um objeto, que é o endofanctor. Legal. Interessante. Vamos ver... Vamos voltar aqui para o zoom, né? Vamos ver eles de perto ainda. E vamos pensar aqui como que seria fazer uma composição nesse cara. São dois endofanctors, eu posso compor. Eu posso compor ele através de monad, né? Então, eu estou pegando um endofanctor, outro endofanctor, estou combinando eles e transformando eles em outro endofanctor. O que é isso? O que é esse cara aqui no meio? A gente sabe que ele é um monad, né? Porque ele é a composição de dois endofanctors. Certo? Mas isso aqui é uma coisa que está acontecendo dentro de uma categoria onde só tem um objeto, né? E está acontecendo a combinação desses elementos, desse objeto, e está retornando isso no... no mesmo tipo desses objetos. O que é isso? Isso é um monóide, né? Isso aqui é tanto um monad quanto um monóide, dentro dessa categoria de endofanctors. Então, o monad é só um monóide na categoria de endofanctors, né? Que surpresa. E... é isso. Esse aqui é o meu GitHub, se alguém quiser estiletar lá. E esses slides estão todos nesse link aqui também. Obrigado. Obrigado.